Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, nesse dia 22, aqui de junho de 2022, nessa quarta-feira da nossa 12ª semana do Tempo Comum. Viva de Coriezo, Percor Mariae. Hoje o Evangelho, muito interessante também, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20, fala aqui sobre os falsos profetas, aqueles que estão vestidos com peles de ovelhas, e são o bairro das suas peles, são como lobos ferozes. E como é que a gente vai descobrir isso? Aqui o Senhor fala que nós vamos descobrir isso, claro, pelos frutos. Não tem como a pessoa ficar iludida ou ficar escondida por muito tempo. Os frutos dela mostram. E Santo Agostinho, ele fala aqui, mais uma vez, no De Sermone Domine, no 2.24, ele fala o seguinte aqui, quais são os frutos com os quais podemos conhecer uma árvore-mar? Porque o Senhor hoje, aqui, na continuação do Evangelho, fala também sobre a árvore boa e a árvore-mar. Como é que a gente pode conhecer? É o que diz o apóstolo, as obras da carne são manifestadas, são a fornicação e a impureza. Aquela pessoa bonitinha, com pele de ovelha, maravilhosa, mas nos bastidores é fornicadora, impura, só fala besteira, e você conhece a árvore pelo fruto. Não se deixe enganar. E quais são os frutos que podemos conhecer a boa árvore? Espírito, caridade, gozo e palavra. Gálatas, capítulo 5.22, Gálatas, capítulo 5.19. É aí, pega Gálatas, no capítulo 5, 19 e seguintes, e você vai ver quais são os frutos de uma pessoa má e quais são os frutos de uma pessoa boa. E aí, então, você consegue fazer o discernimento daquele que é mau. Você consegue fazer o discernimento daquele que é corrompido. O pseudo-crisóssimo diz o seguinte ainda, o fruto pelo qual se conhece o homem é a profissão de sua fé. Aquele que, segundo Deus, emite a voz da humildade e da verdadeira confissão é a ovelha. No entanto, aquele que contra a verdade vocifera em blasfêmias contra Deus é lobo. Olha, é fácil. É só você discernir com o que a pessoa está combatendo. Ela é leniente com o quê? Ela combate o quê? O que ela está combatendo? Para você descobrir qual que estão os falsos profetas. É só você olhar o discurso dela e dele. O que ele combate? Ele fala mal de quê? Ele é leniente com o quê? É fácil. Faça você discernir no tempo que nós estamos vivendo o que é falso, o que é verdadeiro. Não é difícil. Na internet aí, você abre aí o Instagram, o Facebook, rapidamente você vai entender aí quem está falando verdadeiramente ou quem está sendo de fato aí mesmo um hipócrita. E aí então, São Gregório Magno diz o seguinte, o hipócrita é molestado também pela paz da Santa Igreja. Por essa razão, veste-se diante dos nossos olhos com o escrúpulo religioso, se rebenta a alguma tentação da fé, imediatamente o espírito raivoso do lobo despoja-se inteiramente dos trajes de pele de ovelha e perseguindo-os demonstra de que maneira se enfurece contra os bons. Se enfurece contra os bons. Olha, nós estamos vivendo isso aí. Tem muito padre, tem muito religioso, tem muita gente no meio da igreja que se enfurece contra os outros. Se enfurece contra os bons. Para que rezar? Para que rosário? Para que batina? Para que missa? Para que latim? Para que não sei o quê? Para que não sei o quê? Falsos profetas. Não é difícil você entender isso. Não é difícil. Quando rebenta alguma tentação da fé, quando rebenta alguma tentação da fé, para que? Para que tudo isso? Para que esse exagero? Que coisa exagerada? Quando rebenta uma tentação da fé, quando rebenta uma de fé, o espírito raivoso do lobo, o espírito raivoso do lobo, rapidamente sobe pela cabeça, diz aqui, São Gregório Magno, né? e os trajes de ovelha vai embora e perseguindo-os demonstra de que maneira se enfurece contra os bons. Só que aí os bons tem que ter personalidade firme. Tem que aguentar o tranco. Nós estamos aqui para aguentar o tranco. Aguentar as pauladas na cabeça. Nós estamos aqui para ter costas largas. Se você não é falso profeta, se você é um profeta verdadeiro, se você é bom, se você é uma árvore boa, quer dar frutos boas, aguenta as pauladas que vêm. Aguenta firme. Porque tem muita ovelha, tem muito lobo. escondido em pele de ovelha. Pela intercessão de São Xabel de Magluf e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.